Mão pro ato todo mundo, mão pro ato todo mundo, a energia positiva, energia positiva Não demorou, não demorou, ó Vamos começar agora a sessão de improviso Energia é positiva, você vai ser subtraído Porque o bagulho pra você é negativo Freestyle é bolado, menor persuasivo Aqui na ação o dedo é no gatilho Cê tá ligado num ramelo, apaga a linha, nós não dá milho É 019, com os moleque nós não se ausenta Sei que cê também representa Mas, aqui eu represento os vagabundo Mas eu divido o rap para todo mundo Então você tem que entender, essa que é a conta Agora você sabe que a rima já tá pronta Já dispara, até porque eu quero que você pare de rimar Porque não sabe selecionar a rima Na sua mente não consegue passar E com certeza você sabe, você vai se ativisar Não demorou, meu mano, eu vou te explicar Cê quer que eu chegue a me ausentar por esse obstáculo Se cê não consegue passar É isso que cê quer, sem sacanagem Mas é criatividade, pra ti não tem facilidade Mas agora eu vou rimar contigo Não quero passar por esse obstáculo Eu pego e levo comigo Para uma força, para ajudar E com certeza nessa fita, pela base Eu só quero brigar Você vai levar sim, meu mano Eu sou verdadeiro, sem desespero Mas o obstáculo você tá é no tropeço Porque o bagulho é louco, na improvisação Cê tentou com o menor, mas acabou Foi, é no chão Mas agora você sabe que aqui não sou sobre Botou no tropeço Onde eu aprendo, onde é meu erro Agora eu posso melhorar E quem sabe um dia lá no fim do túnel Eu posso alcançar Fechou, faça muito barulho Para o primeiro round Terminou Começa DJ Nossa senhora Mano Mas agora eu começo Causando um maremoto Treme tanto comigo Que daqui a pouco isso daqui Vira um terremoto De tanto cê tá tremendo Tá com medo Agora você sabe, meu mano Que o que prevalece é o respeito Eu não preciso te atacar Só quero uma mensagem para passar E quem sabe a vida de um povo brasileiro Eu possa mudar Para refletir Para pensar Para ver Que a vida é dura E agora você sabe, meu mano Que dá paz Eu tô sempre à focura Cê tá ligado, meu mano É isso que a gente sempre Busca no free Evoluir, chegar, não desistir Os menor com a mente livre Nós vai investir Porque o bagulho é pesado Cê tá ligado na improvisação Rap é vagabundo Nós tumultuamos Mas é contra a alienação Cê sabe qual é que é Os trap que é sem problema Nós sempre foi nocivo E esperto pro sistema Porque o bagulho é pesado Aqui nós não é fraude Vagabundo não esmorte não late Porque o bagulho aqui é underground Você tá certo A gente tem que evoluir Mas com esse seu nível na batalha Hoje você só tem a decair Mas agora você sabe Eu nunca uso intriga Acabou a batalha mistosa Agora vamos cair pra briga Eu nem pleurou Meu parceiro na improvisada Posso até cair no chão Levanto e subo na tua cara Porque o bagulho é ref Levando sem demora Cê quer cair pra briga Pega o mic Então degola Mas agora meu mano Você fez o seu rap abulso Você sobe na minha cara Porque pras pessoas Eu sou o maior impulso Então você tem que entender Que a doença vai acabar E com certeza nessa parada Eu vou ter que ser te maltratar Cê tá ligado meu mano Que eu chego Bagulho aqui não proceder Tenho que agradecer Obrigado o impulso Sem mais me deixar é vencer Porque o bagulho é leve Na improvisação Se é um impulso Junto você E vou pra primeira colocação Puta que pariu Terceiro onde por vocês É isso jurado É isso jurado Mas é o que Mas é o bicho Da goiaba Mas é o bicho Da goiaba Pega caralho Terceiro indecisivo Onde para o ímpar Quem vai Jornal Na voz Terceiro indecisivo Onde Quem quer batalha pesada Violenta Sangreita Mão pro alto E grita O seu crânio Fala DJ Salu Você soube para a divisão Meu amigo Por causa de ser como você Que o rap hoje está dividido Mas agora já começo Agora você sabe Meu mano Que aqui Eu tenho acesso Porque você sabe Freestyle não é negócio É caro que eu vejo Você subir Eu sou humano Eu quero ajudar o próximo Agora meu mano Eu tenho que explicar E com certeza Dessa batalha Eu não posso falhar Eu não divido o rap não Meu papo não é vacilão Pego minha gamassa Que é o rap E faço a união Os irmãos Bagulho Bagulho Cê me escuta Isso é união É underground É cultura Cê tá ligado irmão Bagulho Eu vou falar Posso até quebrar meu ego Pra poder te ajudar Cê sabe que é meu irmão É na improvisada Lima pra caralho É nós nessa caminhada Você vai quebrar o ego Aqui nessa parada Mas cê sabe que a sua morte Foi finalizada Porque sinceramente Você tá parado Como cê vai quebrar o ego Esse band de fiesta Já foi quebrado Demorou no improviso Como minha morte é garantida Se o microfone É que tá comigo Ou detalizado É que o improvisado O pai que tá comigo As palavras que é o disparo Mas agora Eu tô contra o sistema O mic está na sua mão Esse que é o problema Agora você sabe meu irmão Eu tô até castigo lá E não adianta nessa Eu me enregaçar Demorou que eu chego No proceder Mas que tá na mão o problema Só que o problema Infelizmente é pra você Não é acreditado Satisfação Colapso E se o bagulho É que foi pesado Cabo Caralho O seu crânio 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 Caralho Esses moleques São foda Mano Cê é louco Agora cês entenderam O que eu falei De domingo Cês entenderam? É isso mano Cês tão tudo fudido Pra votar Mano Decreta pros dois Tá foda Lembrando que quarto round Não existe Tá bom Seu rato Oi? Quinto round? Rapaziada 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 é isso mano Foi foda pra caralho Não poderia ter encerrado melhor Esse final de semana Um final de semana repleto de coisas Repleto de batalha foda E essa foi a final Agora tá na mão de vocês Decidir quem sai com os duzentos reais E mais o título de campeão De oito anos da central Certo? Além dos duzentos reais O mano Acho que é Lacre Beats É isso? Lacre Beats Vai dar o beat pro campeão também Certo? Certo Aí sim mano Chegando aí nas produções Então logo Ganhou a batalha Além de Ganhar a batalha Leva os duzentos reais E um beat Já tá uma música gravada Duzentão da gravação Mais um beat Porra Já é Só não no norte Tudo Então é isso Pode fazer pai Vocês ouviram Vocês ajudam a decidir Quem foi o campeão dessa batalha Eu gostaria de pedir muito barulho Para a menor Muito barulho Para a menor Puta que pariu Vocês me fodem com foda Mais uma vez Barulho pro menor Barulho pro jornal Nossa senhora Irmão Quero deixar o cheque matar O pai do gério Oh Escuta a responsa tio Mano Corta o áudio Vamos Vamos pro jurado Vai um jurado Um jurado de cada vez Um jurado Sim Aí a gente volta pra vocês E o outro Sim Tira parou aí Parou aí Pra ver quem volta primeiro Parou aí Pra não ter erro Caralho Chegou na resposta Então é isso Eu voto pros dois Pra eles fazerem o certo Pai De ser falcião Sou político Sai daí Sai daí É isso Menor Nossa senhora 1 a 0 Vocês Vocês Votou pra um Não vota pro outro Certo? Deja bem essa maldade ali pessoal Barulho pro menor Barulho pro jornal 1 a 1 1 a 1 1 a 1 1 a 1 1 a 1 1 a 1 1 a 1 1 a 1 1 a 1 1 a 1 1 a 1 1 a 1 1 a 1 1 a 1 1 a 1 1 a 1 1 a 1 1 a 1 1 a 1 a 1 1 a 1 a 1 1 a 1 a 1 Foi! Jog-lo! Mas não serão alto... Certo, NG! Vamos! Isso é a Batalha Central! Na moral! Isso é a Batalha Central! Na moral! Isso é a Batalha Central! A futebol de exceito... E o respeito é fundamental! Na moral! Isso é a Batalha Central! Na moral! Isso é a Batalha Central! Na moral! Isso é a Batalha Central! O estado do campeão chega aí sensacional! É desse jeito, mano, eu agradeço Até ganhei um cheque, mas vê isso tudo pra mim não tem preço Até porque cê sabe que eu quero só mostrar E aí que na rima eu tenho que raciocinar Porque isso é improvisação, na batalha inimigo Mas nessa estrada hoje sou meu irmão Mas aí cê sabe, mano, isso que não tem preço sou meu irmão Não desde hoje, desde o começo É desde o começo, tamo na trajetória Você meu aliado, nós vamos fazer história Quando eu te falo, bagulho é conteúdo Cê tá ligado comigo, cê sempre foi assunto Bagulho é problema, você é nocivo Como várias deles representam no improviso Cê tá ligado na improvisação Mas a maior gratificação é rima pra essa multidão É rima, pra essa multidão não tenho medo Até admito, antes disso eu fiquei com medo Mas do mesmo jeito, a gente se empregou Não importa quem ganhou, porque o rap se enganhou Isso é a batalha central E na moral Isso é a batalha central E na moral Isso é a batalha central A humildade é essência, o respeito é fundamental E na moral Isso é a batalha central Na moral Isso é a batalha central A humildade é essência, o respeito é fundamental Faça o barulho pro Zé Luizinho Rapaziada, vamos tirar aquela foto maneiro Aproveitar esse clima